Quem passou pelo Planetário entre os dias 13 e 23 de outubro pode conferir Ritual Virtual, o primeiro filme em realidade virtual realizado em Santa Maria. A estreia aconteceu aqui no Museu Arte, Ciência e Tecnologia da UFSM. Na exposição, feita a partir de tecnologias imersivas, o público pôde assistir ao filme com óculos em realidade virtual. A premissa do trabalho é fazer com que o público se sensibilize mais com esses dois aspectos, natureza, corpo em movimento, dança, e juntando esses dois aspectos a gente busca esse restauro ou esse resgate da presença de uma forma mais expressiva. A narrativa é conduzida por seis personagens avatares inspirados em diferentes cosmologias e em fenômenos da natureza. Durante 12 minutos, o filme explora a relação do corpo com o meio ambiente. É um trabalho onde a gente precisa entender a nossa presença como tridimensional. Eu acho que essa foi uma das características mais interessantes para mim. Enquanto atriz, eu aproximaria de um trabalho pra composição de cenas pra rua, porque na rua tu tem muita gente sempre ao teu redor e eu acho que é disso que a experiência também se aproxima. Só que diferente de na rua eu ser o centro, na experiência são os espectadores, as pessoas que vão vir visitar e que vão assistir, né? Pra mim foi muito uma questão de muito mais me deixar conduzir e me entregar para a experiência do que algo que eu pensasse em fazer ou alguma coreografia. Os avatares foram criados por artistas de Santa Maria. Durante a estreia, o elenco pôde assistir a obra completa pela primeira vez. Pra mim foi uma sensação bem emocionante ver tamanhos diferentes, cores, formatos, sensações. A gente se sente mesmo dentro desse mundo e eu acho que a gente vai conseguir mesmo dizer, assim, das sensações, vendo mais algumas vezes, entendendo melhor o que está acontecendo, o que é esse multiverso proposto. Acontece tudo muito rápido em todos os lugares, em toda a quinesfera 360. tu tem que estar muito atento, assim, ó, pra ti não perder nada. Ritual virtual é resultado de um trabalho que começou ainda durante a pandemia. O processo da obra envolveu etapas como seleção dos atores, criação dos avatares, captação de movimentos e escolha de trilha sonora. Ela é uma camada a mais, assim, de significado, né? Porque você tem, na experiência VR com óculos, né, você tem toda uma influência visual muito grande, né? Mas não só visual, daí tem espacial, né? Você movimenta a coisa, você movimenta. E daí mais uma camada sonora, né? A gente tem sensores, que são sensores de movimento, que o público, inclusive, vai poder ver aqui, se vê como um avatar ou com a mesma tecnologia que a gente capturou, né? Que é um infravermelho, então ele rebate no seu corpo, ele cria a imagem. E aí é uma imagem que a gente utiliza dessa imagem, dessa captura, que são pontos, né, pontos digitais, assim. A gente passa isso pra vários processos, vários softwares diferentes e vai criando várias camadas do corpo dos atores. Depois de criar essas camadas, a gente fez essa captura. A gente fez também em 360, que é o rito final, né? Então o público vai ver, quando ele estiver imerso no universo dos avatares, ele vai ver um por um chegar nele, dançar pra ele, convidar ele a dançar, a entrar na natureza e depois todos dançam juntos. Quem passou pela exposição, pôde ver a sua própria representação virtual por meio da captura volumétrica. O público também conferiu a exposição de objetos cenográficos, relíquias, que fizeram parte do processo de criação dos personagens. Nada mais justo do que trazer pra um trabalho imersivo algo que me deixa imersivo. Então a flauta pra mim, ela apareceu disparadamente, assim, quando eu fui pensar em qual relíquia que eu ia trazer pro meu personagem. Tchau, tchau.